Representante Fundo População Nação Unidas e Timor-Leste, o seu governo no Parlamento Nacional investe ao Sambote e à Saúde e Maternidade. A foi em audiência ao Comissão C, representante Fundo População Nação Unidas e Timor-Leste, Prisia Arfin Cabo Hateten, atuaria qualidade e não insinua no Labarixiré. O governo precisa alocar o orçamento para a Saúde e Maternidade. Em avalia, o orçamento do Ministério aloca a Saúde e Maternidade cada dia é o suficiente. Também precisa apoio do Parlamento Nacional para a proposta de aumento do orçamento para a Saúde e Maternidade para a Saúde e Maternidade. A qual é o investimento do governo precisa alocar, atuaria qualidade e serviços INAM-SIRANIÃO, Serviço de Saúde e Maternidade, Saúde INAM. Se o governo quer arrasar a taxa de cobertura para o atendimento do INAM-SIRANIÃO, a RETEON, é 90% do Ministério do Saúde no plano. Então, o governo ou o Ministério do Saúde precisam investir por volta de R$ 23 milhões, atuaria alcança o objetivo e também. R$ 23 milhões por ano. Presidente de Comissão C, Cede Elísia Faria dos Santos, declara, Comissão C, seis serviços a mútuo com a Comissão F, onde a proposta aumenta o orçamento, baça a saúde e maternidade e a orçamento zero ao Estado, que é o R$ 23 milhões. A gente concorda, a orçamento que a gente vai inserir a informação, mas que já tem em 2024, o orçamento do plano R$ 23 milhões, mas o orçamento que a gente vai colocar o OZE 2024 para a saúde INAM-UANG, por volta de R$ 205 milhões. Então, a Comissão C, a orçamento é claro que a informação que a gente vai inserir que o orçamento de R$ 205 milhões é o salário, vencimento e bens de serviços. Então, isso é o salário, o salário de atendimento à saúde em uma série, porque o orçamento precisa de um e a gente vai aumentar mais bem, mas a gente vai inserir a audiência. Então, se o membro do governo, o parlamento vai inserir a audiência ao governo, mesmo que se parte com a Comissão C, mesmo que se suporta com a Comissão F para ele, se o orçamento não é o ato, então precisa de assar. Fundo População Nação Unidas Russo atua o aumento o orçamento da saúde e maternidade, como um tante milhão de R$ 205 milhões, reúne em recém a minha Samate. Também o governo no Parlamento Nacional precisa ter atenção para reduzir o número de mortalidades que se reúne no bebê. Laurindo Razahaba, Agustino Neno, Barteteli. Oi, de Lisbeth Douris, atu-hetan informação na Actuais, no Factuais, que talua inscriva, no handenhan botão notificação, ou de fogo comentário, no faietutan, bem-média selo.